Bom, galerinha, tudo aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E a série de Saruto, galera, ela só vai continuar, galera, sem esse vídeo aqui pra bater 10 mil likes Então, meu, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, arrebenta, 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 arrebenta Sabe o que você fala, galera? Pega esse vídeo aqui e manda pra 3 amigos seus Fala assim, mano, vê esse canal, é bem legal, tá ligado? E vai que ele gosta, aí ele se inscreve no canal e todo mundo fica feliz E a série continua e vocês também ficam felizes, porque vai ter muito mais episódios, beleza, galera? Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante também, beleza? E é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, pai, por favor, ajuda a gente, meu Deus do céu, Guilk, o que a gente vai fazer? Vai! Ele não vai envolver a gente, Guilk, ele já morreu há muito tempo atrás Mas mesmo assim, ele faz falta, ele lembra que ele dava aquelas dicas pra gente e a gente sempre estudava bem, até o Shukaku estudava bem contigo Eu tenho certeza que ele ia conseguir, de alguma forma, a gente ia conseguir sair dessa, sabe? Ele ia ajudar a gente com alguma coisa Ai, meu Deus do céu, olha isso E agora? Guilk, nem esse é o selo de isolamento mais forte Segurou aquele menino, o que a gente vai fazer? Olha isso! E olha que eu estudei muito quando você tava fora, viajando no tempo! Mago, eu não preciso jogar isso na minha cara! Viajando no tempo, tentando me matar, quase Guilk, o que? Eu tô vendo, eu tô... não, 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 me bate, me bate, é uma miragem Não, 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 peraí, peraí, deixa eu te bater, peraí É uma miragem, é uma miragem, tem um servidor Deixa eu ver se eu tô sonhando, eu vou te bater Não, Guilk, a gente tá real isso, não é possível Não, 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 é impossível, é impossível E bate também, Kurama Não é possível, não é possível, Guilk, isso é real, não, 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 não Que história é essa? Eu acho que é um genjutsu isso. É um genjutsu. Peraí, peraí, peraí. Eu vou... Papai? Filhos. Como vão vocês? Pai, é você realmente? Sou eu mesmo. Não, não. Não é nosso pai. Eu tenho certeza que não é. É uma cópia dele. Tenta atacar ele pra você ver. Pai? Não adianta você tentar me atacar. Então como é o meu nome? O seu nome é Kurama. Meu Deus do céu. É ele? É ele? Vamos fazer mais uma pergunta pra ele. Qual é o nome dos seus filhos? Todos eles? Não, os dois. Seus dois filhos. Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Tá. Você quer saber mesmo? Quero. Senão eu não vou acreditar que você é meu pai. Tá. Ramura e Indra. Tá vendo? Eu falei pra você. Meu Deus do céu. Ele realmente é o nosso pai. Ai, meu Deus do céu. Tá, pai. Você vai ter que ajudar a gente com isso. Eu sei o que vocês fizeram. Eu estava de olho o tempo todo em vocês. Todo o tempo eu estava de olho em vocês, entendeu? Vocês fizeram até bobiça, mas eu entendo. Eu entendo. Vocês são muito poderosos no mundo de guerra, onde as pessoas só querem poder pra se apoderar e fazer guerras e mais guerras e dominar tudo. Na verdade, fui eu, pai, que fiz muita merda. O Gil que não fez nada. Eu sei o que você fez, Kurama, mas... Você foi irritada, como sempre. Mas eu sei que dentro de você tem um lado muito bom. Ah, essa besta quadrada aí fez um monte de besteira. Você não tem noção, pai. Fica quieto, Shukaku. Ah, eu estava me atacando, viu? Ele destruiu o templo todo. Calma, Kurama. Você tem que acalmar. Ele é seu irmão, entende? Mas eu não gosto dele, pai. Ele não tem nenhuma cauda. Ele é o mais fraco de nós. E ele nunca ajuda a gente. Mas mesmo assim, ele tem o seu papel no mundo. Se não fosse por ele, você nem existiria. Pois que foi dele que começou a separação dos poderes, entendeu? Tá vendo, essa besta quadrada? Tá vendo? Fica quieto com uma cauda. Mas, pai, por que você veio aqui exatamente? Você vai ajudar a gente? Você vai lutar com a gente contra ele? Vou poder lutar contra ele. Mas eu vou ajudar vocês. Não, por que você não vai lutar contra ele contra a gente? Ah, mas eu não sei. Porque não dá, não dá. Eu não posso vir pra cá. Eu estou morto. Mas como você está aqui agora, assistindo um pouco de chakra aqui nesse mundo ainda? Sim. Sim, isso aqui é uma aparição desse templo aqui. Você sabe que várias pessoas de vários tempos aparecem aqui. Não vai aparecer, não sabe? Sim, sim. Então. Pai, como que a gente vai, sei lá, derrotar esse garoto? Ele é muito forte. Eu não sei por que ele é tão poderoso esse cara. Muito bem. Antes de vocês ganharem os poderes que eu vou lutar a vocês, eu vou explicar uma coisa pra você, Kura. O quê? Você não deve, não deve mais perder a cabeça, entendeu? É verdade, Kurama, tá vendo? Eu falei, nosso pai tá certo. Tá, pai. Eu prometo que eu não vou perder mais a cabeça e eu vou fazer as coisas certas. E respeite os humanos justos, ok? E os maus eu posso matar. Cuide do seu julgamento. Eu só falo isso pra você porque eu sempre gostei de você. Pai, 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 me dê um abraço, pai. Meu Deus. Ele se foi. Pai. Ele se foi. Mas peraí, Gilky. Você não tá sentindo. Você não tá sentindo. Ah. 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 Kurama, Kurama. Ah, Gilky. Kurama, acorda, é urgente. O que aconteceu? Ah, minha cabeça. Ah, eu tive um sonho que o nosso pai veio até a gente. Ele veio aqui. Olha isso aqui, Kurama. Olha só. Ah. Chuva de Raito. Meu Deus. Gilky. Tá vendo? Quando você aprendeu isso? Foi agora, é isso? Agora? Do nada você aprendeu isso? Sim. Tessa vez se você não tem um poder novo. É verdade, Gilky. Dá uma olhada. Gilky, olha isso. Ah. Cadê você? Olha isso. Olha isso, Gilky. Agora a liberação do chakra, olha isso. Quanto chakra. Nossa, eu sinto como se... Quanto chakra. Quanto chakra. Isso é muito forte. Mas por que a gente ganhou isso? Como que a gente ganhou isso? Como? 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 Será que foi o nosso pai? Talvez, 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 talvez. Será que esse é o verdadeiro poderoso do papai? Eu acho que sim. Kurama. O quê? E eu sinto que eu ganhei uma espada muito poderosa. Essa aqui é uma espada seladora. Uma espada seladora? Sim. E será que isso realmente selou qualquer coisa? Vamos testar entre você, peraí. Não, 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 Gilky. Não, Gilky. Tá louco? Tá maluco? Meu Deus. Aposto que no Shukaku você queria, né? Ah, no Shukaku eu acho que a gente pode usar uma vez, né? Não. Por favor, Gilky. Não, não, não. O que é que essa besta quadrada tá falando de mim? Ah, fica quieto. Você nem ganhou o poder, Gilky. Ou Shukaku. Mas olha isso, Gilky. Olha só a mobilidade. Nossa, você... Isso é um tornado? Ih, parece que é o estilo vento. Meu Deus. É o estilo vento supremo, parece. Gilky, olha isso. Meu Deus do céu. E tem mais uma coisa aqui, Gilky. O que? Não sei, parece um bastão. Não sei. Pera. Deixa eu ver o que isso faz. Fica parado, Gilky. Ah. Não! Mas isso não me atinge. Porque isso aqui é dos nossos poderes, eu acho. Tenta mais uma vez. Gilky. Ai. Atingiu, atingiu. Gilky, isso é liberação de Ying Yang, olha isso. Meu Deus do céu. Você tem noção de quão poderoso isso é? Vai, é do nosso pai. É do nosso pai isso aí. Então agora a gente tá super poderoso, Gilky. A gente vai conseguir derrotar ele de uma vez por todas. Você sabe que o nosso pai é o Ying Yang, né? Sim. Ai, meu Deus. E agora? Vamos... Ai. Gilky. O quê? Com esses poderes novos. Eu tenho certeza que a gente consegue derrotar ele, porque o nosso pai vai derrotar ele, porque ele deu esse poder pra gente. Eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir derrotar aquele cara. Eu que devia ter ganhado esses poderes, não você. Ai, você nem é forte, Shukaku. Ah, olha só que ridículo. Parece um carnaval, hein? Ah, olha isso. Ó, ó. Ah, nem quero olhar. Ai, meu Deus do céu. Olha só, Shukaku. Só porque o Shukaku só sabe fazer areia. Eu vou te esmagar com minha areia. Shukaku, agora a gente tá muito poderoso. Você nunca vai conseguir me derrotar agora. Ah, então você vai me provocar sim, então. Sim, dá um Ying Yang aí. Ah, para com isso. Gilky, agora vamos, Gilky. Agora a gente consegue. Então usa sua espada seladora só quando você precisar, tá bom? Não usa errado. Lógico. Só que... Ai! Ai, Shukaku! Eu acho que realmente isso vai afetar a gente. Ah, vocês são tudo besta. Ó, Shukaku, você acabou de destruir de novo o tempo. Você vai arrumar tudo quando a gente volta. Desde que ele conserta, só serve para fazer isso mesmo. Ele é empregadinha de nossa. Cala a boca. Vai, Shukaku, conserta que você estragou. Vai, eu vou lá salvar o mundo. Ah, essas bestas quadradas. Vamos logo, vai, Gilky. Vamos, vamos, antes que a gente perca a cabeça com o Shukaku, vai. Vamos, vai, vai, vai.